É que eu falei assim, miga sua louca para É que eu falei, cê tá bem louca de cachaça É que eu falei assim, miga sua louca para Eu falei, cê tá bem louca de cachaça É uísque, é tequila, pede catuaba Oi, dessa porra toda, ela tá cheia demais É tequila, é uísque, desce catuaba Oi, dessa porra toda, que hoje ela se acaba É que eu falei assim, miga sua louca para Eu falei, cê tá bem louca de cachaça É que eu falei assim, miga sua louca para Eu falei, cê tá bem louca de cachaça Ela dança, ela desce, vai até o chão Estremece a porra toda Com o copo na mão Ela dança, ela desce, vai até o chão Estremece a porra toda Com o copo na mão E ela bebe mesmo, tá nem aí pra nada Não pediu sua opinião Amanhã cura ressaca Olha, ela bebe mesmo, tá nem aí pra nada Não pediu sua opinião Amanhã cura ressaca É que eu falei assim, miga sua louca para Eu falei, tá bem louca de cachaça É que eu falei assim, miga sua louca para Eu falei, tá bem louca de cachaça Tá bem, tá bem louco, tá bem louca de cachaça Música Música Tchau, tchau.